Sim, com certeza. Ô, Carlinhos, agora pediram pra te perguntar também a respeito do ex-ministro, o Sérgio Moro. Você acha que ele pode ser preso pelas, segundo o pessoal fala, as injustiças que ele cometeu contra o Lula? Não, eu não vejo prisão pra Sérgio Moro, não. Eu não vejo. E muito bem explicado. Também não vou entrar no mérito se foi injustiça ou não. E o que eu quero deixar bem claro pra você, tá? Se o Lula não tá preso, porque alguma coisa vira o que não tá pra prender, porque senão o pessoal tinha prendido. O povo do Bolsonaro tinha prendido ele, tá? O Lula só não tá preso porque se ele tivesse com alguma culpa no cartório, o povo do Bolsonaro tinha prendido ele, tá? Só não prende quem faz rachadinha. Você já entendeu o que eu quero dizer com isso? Até agora ninguém do Rio de Janeiro acharam quem matou a Marielle. Ninguém achou. Mas se um de nós matar um animalzinho ali, que também não é normal, não aceita uma coisa dessa, ele vai procurar de qualquer lugar até achar. Porque nós não temos como comprar os juízes, nós não temos como trocar o delegado, nós não temos como trocar a Polícia Federal, nós não temos como trocar ninguém. Mas eles têm. Você tá entendendo? Então ele não vai preso, não. Não, o Moro não tem prisão pra ele, não. O que eu vejo é que ele vai sofrer uma sanção muito grande e infelizmente vai chegar numa situação de escassez. O que eu quero dizer isso? Vai ficar uma pessoa praticamente sem nome, não é? Como juiz, nesse sentido aqui. Vai ser esquecido, então, praticamente. É isso daí. É isso daí.